A guerra terminou, mas o que se deve fazer quando se encontra uma riqueza para lá dos limites da imaginação? Amor, o roubo, o homicídio. Qual é o preço da vitória? Michael Bowen, Bill Insane. O caso Hessen, hoje às 22h30, no TVC4. O caso Hessen, hoje às 22h30, no TVC4.